Meus amigos, este ano que está chegando ao fim, foi um ano muito bom para o transporte rodoviário de passageiros. Primeiro, a volta da nossa querida Mirim, a nova Itapemirim, que começou as suas operações a partir de março deste ano. Muitas pessoas não botavam fé na Suzantur, administrando a Itapemirim, e até o exato momento, a empresa vem fazendo uma grande administração. A empresa trouxe diversos veículos, várias linhas já foram reativadas, só este mês de dezembro, oito linhas já estão em operação, e a tendência é que mais três sejam reativadas. Inclusive, a informação que eu tive é que foi um sucesso a volta de algumas linhas da nova Itapemirim, principalmente partindo de São Paulo para Caratinga, em Minas Gerais, entre outras cidades. Depois, vocês procuram aqui no canal, que vocês vão ver as linhas que a nova Itapemirim já retornou agora, no mês de dezembro. Começou o dia 1º, as novas linhas e vão seguir praticamente o mês todo com novas linhas sendo reativadas. E a nova Itapemirim já está numa nova empreitada, já pediu, já solicitou à MTP a liberação de novas linhas. E em breve, a empresa vai liberar essa informação, nós vamos saber quais serão as próximas linhas que a nova Itapemirim vai reativar. Mas não é somente a Itapemirim que está aí bombando no mercado. Diversas outras empresas, como a Águia Branca, adquiriu aí novos veículos, muito confortáveis por sinal. A Rio Doce também deu uma guinada aí, trazendo vários veículos novos e seminovos. A Guanabara, com investimento milionário, diversos veículos da linha G8. Enfim, foram várias empresas que esse ano resolveu tirar o dinheiro do bolso e investir em renovação de frota. Sem esquecer a Gontijo, hein? A Gontijo que ficou bastante tempo parada no tempo, mas quando resolveu tirar o dinheiro do bolso, trouxe aí vários veículos. Dede está trazendo aí outros veículos de piso baixo, ou seja, renovando a sua frota. Mais uma empresa, essa com grande, forte atuação no estado de São Paulo, também renova a sua frota com o Paradiso G8-1200. Logo após a vinheta, falamos sobre esse assunto. Solta a vinheta! Pois é, e essa empresa é a Pássaro Marrom. Todo mundo conhece a Pássaro Marrom, né, pessoal? Ela acaba de renovar com o Paradiso G8-1200 MB Euro 6. A aviação Pássaro Marrom, que opera linhas intermunicipais em São Paulo, está renovando parte de sua frota com o novo, moderno, Marco Polo Paradiso G8-1200 Mercedes-Benz, 0-500 RS Euro 6. A empresa que segue renovando com ônibus Marco Polo é conhecida por oferecer ônibus convencionais com 46 poltronas. Acredita-se que a empresa possa estar renovando com um grande lote de novos ônibus. A fabricante e a empresa não informaram ainda o número de ônibus adquiridos. A verdade é que a Pássaro Marrom está dando aí uma grande guinada na sua frota. Bom, não é somente a Pássaro Marrom. Tem mais empresas aí que estão renovando suas frotas. A Liderança, por exemplo, que a gente trouxe nos vídeos passados, também renovando a sua frota. A Reunidas de Caçador, a mesma coisa. A Expresso União do Grupo Comporte, a mesma coisa. Então, as grandes empresas, as mais conhecidas, as mais populares, as mais tradicionais, estão investindo pesado aí em renovação de frota. E tem uma explicação para isso. Primeiro, passagem de avião está cada dia mais cara. Outra coisa, as viagens de ônibus voltaram a aumentar após a pandemia. Hoje, muita gente está viajando de ônibus e ônibus confortáveis. O povão está muito exigente. Muita gente querendo aí os novos ônibus de dois andares, double-decker. E a maioria esmagadora das empresas está trazendo esse tipo de veículo. A Pássaro Marrom, como se trata de um transporte intermunicipal, está renovando aí com veículo mais simples, mas muito confortáveis, que é o Paradiso G8 1200. Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.